Quando eu nasci, meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá, peso que eu não suporte Carregar, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser a inspiração Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Quando eu nasci, meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá, peso que eu não suporte Carregar, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca Nunca será